Música Salve galera, to class bulletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização em novidades da versão 1.20 Vamos ver todas as novidades informadas sobre as coisas que mudou, beleza? Já deixa o likezão de início de vídeo aí, vamos ler isso daqui galera Primeiro, Caminho do Sobrevivente, beleza? O novo sistema, Caminho do Sobrevivente mudou completamente O tutorial agora ocupa o lugar de histórias, né? Ficou fácil para os novatos se adequarem ao pós-apocalipse E os veteranos vão receber ainda mais recompensas com seu progresso Vamos ver isso daí, né galera? Nova arma, Dragon, foi adicionada, tá galera? Eita, vai ter o print maroto aí que o Jota mandou uma novidade bem legal, tá galera? Então vai acompanhando aí que eu vou mostrar para vocês, beleza? Arsenal do Sobrevivente, né? Vão conseguir, mano, eu vou pegar dessa arma para a gente testar, tá? É, provavelmente deve ter bug para a gente conseguir ela também, beleza galera? E olha aí, outro sistema O sistema de temporadas mudou A partir da temporada 44 haverá mais recompensas E você precisará ter menos pontos para obtê-las nos níveis iniciais, né galera? A gente já vai ver isso daí também, beleza? Sistema de missões mudou O indicador ao lado do personagem sempre mostrará o caminho para o destino principal, tá? Beleza O local da fazenda mudou também, ó A caixa mais valiosa agora está escondida no celeiro Trancado Então você vai ter que achar a chave primeiro Nossa, cara, olha isso, galera Mudaram o negócio lá da fazenda, né? Mas a gente ainda consegue entrar no celeiro, provavelmente, né? O modo de construção no local inicial foi atualizado Todas as pancadas imobílias podem ser construídas nesta moto, beleza? Então, é neste modo, né? Além disso, agora você sempre pode ver a tarefa atual, tá? O equilíbrio de recursos de certas construções Projetos mudou Agora você precisa Será, galera? Eu vi um negócio da base, eu não curti muito não, tá? As condições de acesso a certos locais de eventos de calendário mudaram O equilíbrio dos inimigos na central de transporte e outros locais foi mudado, né galera? Provavelmente foi corrigido alguma coisa lá Já vi que o bug lá do contêiner foi corrigido, né galera? Também que os secretos são secretos O projeto de parafusos foi adicionado à pancada Eita nós, que pancada Muitos bugs foram corrigidos, né galera? Olha isso daqui, beleza? Vamos clicar aqui, eu tô na minha conta do zero, tá? Vamos ver essas novidades aqui agora E eu vou fazer os testes aqui pra poder estar atualizando vocês aí, beleza? Então vamos lá Certo galera, aparecemos aqui então Olha aí, mudou bastante coisa, tá? É, as minhas coisas aqui já estavam resetadas Mas não é galera É, na minha conta do zero Vai até a central de transporte, assistente de voo É, companheiro último Prepare as torres normais aqui, tá galera? Nossa, eu quero só ver que eu não entrei ontem pra receber invasão Tomara que eu não perca invasão aqui, tá? É, vamos ver aqui a temporada 43 Acabou, nem concluí, né galera? É, na conta do zero É, vamos ver aqui agora 20 dias de temporada, não mudou nada Olha isso daqui Mudou 29, 30 reais agora, tá galera? O passe comum Também ele vai tirar 100 pontos aí do VIP 50 plaquetas, tá? É, a Dragon, deixa eu ver aqui VSS tá vindo, tá? Aqui tá as coisas normais, né galera? Da minha caixa do infinito Agora adicionaram lança-chamas Tá, esse aqui normal Peça original aqui, pago Vamos ver o que mudou o passe, tá galera? Beleza Aqui até agora tá normal Vamos ver isso aqui Tá, não mudou nada não, tá? Vamos ver aqui Agora tem cachorros Level 3, filhote de husky Tá? Filhote de husky normal Moedas Beleza Vamos ver se a gente já viu, né galera? Tá certo A nova arma aí Vamos ver onde que ela vai tá Beleza Aqui também não mudou nada, né galera? Vamos ver aqui Vamos continuar Beleza Mochila tática no pago É, VSS Ah, agora vem aqui, ó No pago também Controlador de voo, né? Oh, voltou um C4 Tá, não é melhor do que nada, né galera? Tá, colocaram o C4 aí Pô, por 29 reais também, né velho? Se não adicionasse um C4 É, mais um cachorro aqui Grátis Beleza Agora, ó Filhote de hotweiler, né galera? Aqui tem no level 3 Premium, tá? Beleza Projeto do drone aqui também no Premium Tá, beleza Aqui vamos ver o que mudou Tá, na caixa do pacote Extremamente raro Aqui, aqui terminou o passe, né galera? Aqui era o último prêmio, né? No level 60 Cadê? Level 60 Era aqui a última premiação, né? Então continua Level 75 Temos aqui também mais Do filhote de hotweiler Tá Mais fações Nem vi quantas fações teve Modificações do drone Tá Peças do ATV E aqui temos grátis A Dragon, né galera? Beleza E uma novidade Quanto eu vou mostrar pra vocês Aqui o Grande Jota mandou Na caixa do infinito Pra quem pegou todas as skins Tá galera? Tá vindo a arma lá, ó Deixa Então por isso que eu tô falando Que provavelmente tem bug Pra gente pegar ela, tá? Deixa eu salvar o print aqui, galera Cadê aqui? Cadê? Tô cheio de meme Aqui nessa pega Aí, ó O print que o Jota mandou Tá galera? Beleza? É que eu não atualizei na conta principal ainda, tá? Eu vou Pelo que ouvi Mudou o craft Tá? Eu vou até mostrar pra vocês Aqui o craft Aqui, tá? Parece que mudou Eu vou Eu vou evoluir Minhas paredes pro level 5 lá Tá? Se tiver como Deixa eu ver aqui Que eu salvei, tá? Olha o material que é necessário aí Pra poder estar evoluindo o piso E o material pra evoluir a parede Vamos confirmar se isso aqui mudou mesmo Tá galera? Beleza? Deixa eu entrar aqui no game aqui Vamos ver se teve mais alguma novidade É certo o passe, né? Certo? Aqui tá aí as informações Partiu zumbis Colete recursos 250 ali Level 1, né? Beleza? Eventos aqui do calendário Então esse do calendário não mudou nada Mesma coisa Tá? Ali pra gente ganhar ponto Ok, tá galera Agora deixa eu ver o que é isso daqui Beleza? Ah, ó Caminho do sobrevivente Eita, nós Olha o tanto de recompensa Que veio aqui, galera Tá? É... Nossa, olha isso, mano O tanto de recompensa Essa daqui Que seja premium Quanto que é? R$29 Válido por 30 dias Tá? É... Mais recompensas Premium mais Mais recompensas Mais 20% de XP 10% da temporada Sem anúncios Tá? Olha aí, galera Olha o tanto de premiação que a gente tem aqui Tá? Beleza? Aqui tem a roupa Vem tudo também Esses itens aqui Tá? Vai lá Vai ter... Ah, pega, mano Essa daqui era as recompensas Que vinham antes, né? Somou elas tudo E elas ficam todas Aqui, tá? Essa é pra adquirir o passe Esse daqui Do sobrevivente Né, galera? Beleza? Olha isso aí E... Ah, tá, pega Vamos dar uma olhadinha aqui Tá, galera Tá, esse aqui é o normal Essas são as recompensas normais Que a gente pegou Tá, ó Vamos ver as recompensas grátis Que a gente tem aqui, ó Tá, pega, doidera Ó, recomeço A gente já fez Construção da casa A gente ganha cachorro aqui também Mais esses seis aqui Tá vendo? Todos os materiais Que a gente pega aqui, ó Tá, pega, doidera Vamos ver isso daqui Olha o tanto de coisa, mano É, disparo poderoso De modificações Tá? A gente ganha essas coisas aqui Essas são dos grátis, tá, galera? Olha o tanto de recompensas Tá, doidera? Beleza? Ó, lança chamas Entre várias outras coisas Agora eu não sei se daqui É algum bug Porque eu lembro de ter recolhido A maioria das coisas, tá? Escolhemos coisas aqui Peças do assentamento, tá? Expedições Vamos ver que a gente tem Do assentamento aqui, tá? Tem as roupas ali também Essas são pagas, tá, galera? Beleza? Aqui vamos ver Polímero, pé Olha isso aqui A... Suporte aéreo Vamos ver aqui Caraca, mano Não tem coisa Essa daqui já não teve É, não teve aquele 20 mais lá Beleza? Pegar todas as recompensas Vai tudo lá Eu vou ver se eu acho Alguma coisa relacionada a isso aqui Tá, galera? Beleza? Vamos ver o que mais Que mudou aqui É... Mensagens Tá, loja tá em promoção Vamos ver aqui Pacote grátis Loja... Tá, 273 pacotes ali Bomba de água Vamos ver o que teve aqui Aceitamento Tá, o que que tem na promoção? Aqui não tô vendo nada Em promoção, né? Cadê? Cadê? Tem alguma coisa que tá mais preço 399 peças da moto aqui Tadinho Não mudou nada Não mudou nada, né, galera? Só o pássaro Que aumentou o preço Vamos entrar aqui agora Na base Deixa eu entrar na base Tomara que eu não tenha perdido invasão Tá, vamos lá Tá, eu não perdi invasão Ganhei, né, galera? Porque eu tô... Ontem eu entrei e não recebi invasão Aí eu tava com medo de vir Duas invasões hoje, né? Que geralmente é que First faz isso daí, né? Deixa eu colocar essas coisas aqui, galera Deixa eu arrumar essas coisas No baú da bagunça Eu tô na minha conta do zero, tá, galera? Deixa eu ver uma coisa aqui Galera, o corpo baú, tá? Ele foi jogado aqui pra fora Olha aí Porém, as coisas não sumiram, beleza? Uma coisa que eu não gostei, mano Que eu deixei em cima da base de invasão Que os caras estão aqui pedindo itens Tá, então provavelmente eu perdi Minha invasão que tava ali, tá? É, não gostei disso não Cadê a lança de madeira? Foram adicionar os novos crefts, galera? Deixa eu dar uma olhadinha nesses crefts aqui Porque a lança de madeira Ela ficava aqui, ó É, não notei nada de diferente, não Beleza, galera? Vamos ver aqui as novidades É, parece certo Deixa eu entregar logo aqui pra eles aqui O corpo baú ficou pra cá Agora teve um... Tem um novo esquema agora de... De fazer os itens, galera Olha aí, ó Tá? Ah, nossa Mudou mesmo Tá, mano? Beleza? Olha o piso reforçado aqui, ó É... Lembra que eu mostrei pra vocês, ó? Deixa eu mostrar aqui de novo, tá, galera? Então, é... Evolua, tá? Olha aí o piso, tá, galera? Olha isso daqui, ó Beleza? Ele gastava 20 Só esse material que gastava, tá? Beleza? Olha aí E agora Olha o que tá gastando Beleza? Olha o que tá gastando aí Pra poder tá fazendo as paredes Tá cobrando... Ela falou que facilitou os recursos? Nada, galera Difficultou mais, ó Beleza? Então, level aí... Level... Level 4 Vamos voltar aqui Paredes Tá? Paredes pro level 5 Beleza? Agora gasta, mano 30 de aço, tá? Então, evolua aí O máximo que você puder, cara Nossa, mano E eu guardando material aí Pra poder ver se eles melhoravam a situação, né? Ha! Melhora nada, tá, galera? Deixa eu ver armazém Agora aparecem os armazéns aqui também Todos Porém, não dá pra gente poder tá fabricando eles, tá? É... Torreta Jardim Beleza? Mostra todos os crafts aqui Agora ficou bem mais fácil Pra poder tá produzindo, beleza? Recompensas da temporada Olha aí, tá nóis Ha! Ó, aparecem todos os itens aqui, tá? Só que tá bloqueado aqui, né, galera? Ele só mostra aqui os itens Que já vieram para o jogo, tá? Bem interessante isso aqui Só não curti isso do avançado, tá? As bancadas Pra gente poder tá produzindo Ficou bem legal isso daqui mesmo Beleza? Só não curti mesmo, galera É... Plantas Esse breguenets aqui Pra gente poder tá evoluindo o piso Caraca, que é fripês? Isso mesmo, mano Tá? Olha aí, mano Trinta de... De... De aço, cara Pra cada local aí Ficou complicado isso daí Beleza, galera? Não curti não, mano Vamos ver se tem mais alguma mudança aqui Essa eu não curti Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui Acho que nas modificações, tá? Vou dar uma olhadinha aqui, ó Parece que surgiram novas modificações, mano Pelo que eu pude ver aqui Aê, tá nóis Olha aí, galera É dragon A dragon tem as modificações dela Aqui agora própria, tá? Vamos ver se a gente consegue encontrar Esses arquivos novos aí De modificações De onde que a gente pega, tá? Se vem no arquivo De projetos saros, tá? Beleza? Isso, os... Parece que quase é a mesma coisa da VSS, né? Laser iluminador Quase a mesma coisa, cara Ah, mano Tá vendo? Beleza? Tamo junto Deixa eu ver se as outras aqui não foram não Tá, cara? Beleza? Vamos ver se a gente tem mais alguma novidade aqui Pra poder tá vendo, tá? Aqui não mudou nada Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa Aqui na... Nas roupas Tá, meus trajes estão normais Deixa eu até gravar um vídeo sobre isso Ah, isso aqui que eu vi também, tá, mano? Beleza? Dá pra gente poder ver a roupa agora Sem poder ter ela Antes aparecia só o modelo E aí, né, galera? O modelo em branco, sei lá Não mostrava, né? Vamos ver a moto aqui também Beleza? As motos aqui também Então as motos que a gente não tem, tá, galera? Aparece pra gente ver como que ela é, ó É, garoto Então mais uma novidade aí Pra gente poder tá se aprofundando Deixa eu sair aqui do mapa aqui Então, vamos lá Eita! Olha isso daqui Ataque dos zumbis pode quebrar a sua casa Preciso melhorar as paredes Por armadilhas Para se proteger contra inimigos Ah, galera É... Eu acho que aquele negócio ali Eu vi errado, tá? Beleza? Do craft Essas aqui são as missões novas, tá? É verde invasão mesmo A base era boa, tá vendo? É... Esse breganet Esse aqui eu acho que me confundiu Deixa eu entrar de novo aqui Pra poder ver Passar a informação correta aqui, tá? Ó, então, galera É... A informação aqui Beleza? Isso daqui é pra ir direto Pro level 4 Aí pede o material do level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Tá vendo, ó? E aqui É... Do level 5, tá? Galera Vamos fazer um teste aqui agora Deixa eu evoluir esse Tá? É... Não mudou não Não mudou não Não mudou não Não mudou não Não mudou não, tá? Galera Beleza? Então É... Ainda bem que, né? A gente fez esse teste aí Eu tava já preocupado com isso daqui Tá, galera? Então não tem problema não Deixa eu ver se eu tenho mais um aqui Pra poder tá evoluindo Tá? É... Não tem como... Tá sucesso, tá? Galera Beleza? Então continua Isso daqui é pra somar todos Os crepes Aí, tá? Então quando ele coloca aqui, ó Ele já pega logo todos, né? Pra você poder tá evoluindo aí As paredes, tá? Eu entrei meio em choque aqui Porque como eu não tenho nenhuma Aconteceu esse procedimento aí, né? Galera Então deixa eu colar pasta aqui agora Vai que volta os itens e o chão fica Será? Vamos ver Prontinho, galera Já voltamos aqui, tá? Agora vamos ver as novidades O chão ele não voltou não, tá? Quer dizer, quer dizer Ele voltou Só que os itens É... Não ficaram normais Tá? Não foi que lê lá no assentamento Outra informação Aqui no posto de gasolina, tá? Galera Aquele baú que tem aqui É... Ainda bem que eu não atualizei Na conta principal Vou atualizar Só tem arma quebrada lá, tá? Mesmo assim eu vou retirar, tá? Retiro os itens daqui Beleza? É... Dessa caixa que eu vou mostrar Pra vocês aqui, tá, galera? Você não terá mais acesso A ela, tá? Vamos lá Beleza? Essa caixa aqui, ó Pode ver Eu não tô tendo Mais acesso A caixa, tá? Então se você tiver alguma coisa aí Vem aí e remova Beleza, galera? Não tem mais acesso A caixa ali Deixa eu ver se os itens aqui Estão normais Não tinha nada Beleza? Agora vamos lá Na fazenda, galera Porque na fazenda Mudou os itens lá também Vamos ver Esse parec Que nessa aí da caixa, tá? E parece que os zumbis Também foram nerfados Vamos lá dar uma olhadinha Certo, galera? Olha aí, então Os corpos baús Eles permanecem, tá? Nos mesmos locais aí No porto aqui Tá? Vamos entrar aqui Agora no laboratório Pra gente poder estar Abriguando ali Eu ia passar lá Direto na fazenda Mas eu queria dar uma olhadinha Aqui pra ver os corpos baús, tá? Então estão todos normais Alguns aí foram jogados De um lado pro outro, né, galera? Mas tá tudo normal Vamos ver aqui Do laboratório Beleza? Então confirmado, tá, galera? Olha aí Os corpos baús Só que tá dando um lag Do caramba, tá? Já vou logo informando Deixa eu pegar essas armas aqui, galera Que eu vou lá na fazenda E eu vou fazer no modo gastão Pra gente ver logo aí Onde tá as coisas, né? Então olha aí Corpo baú normal Vamos lá na fazenda E olha aí, galera Chegamos na fazendinha Tá? A bug da moto tá funcionando Tá, galera? Beleza? Nossa, tá dando um lagzinho Maroto aqui agora, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui Gigante selvagem Vamos ver se ele tá Tá fazendo um all trick Normal aqui, tá? Beleza? Pera aí Parece que o all trick Teve uma certa alteração Vamos ver Tá tirando menos dano Tá? Ó Tiraram o all trick, tá, galera? Olha isso daqui, ó Ó, eles tiraram o all trick, tá? Beleza? O all trick daqui da fazenda Parece que foi removido Tá, galera? Então parece que complicou, hein? Vamos ter Temos que testar isso lá no bunker Né, galera? Eita, nois A caixa da fazenda É... A gente vai encontrar lá na parte de dentro Tá? Deixa eu fazer a eliminação dos inimigos Aqui, ó Diga de selvagem Nossa, a M16 tá fazendo mais que tudo Beleza, galera? Deixa eu colocar ela aqui de novo Eu vou colar passos Não vou gastar essas armas, não Vamos lá direto no celeiro Pra gente poder ver como é que tá funcionando Arrebentador também, ó Tá com 500 de vida, galera Arrebentador agora já era fácil, ó Olha aí, ó Arrebentador já era fácil Agora então Beleza? Então estamos aí Vamos dar uma olhadinha aqui na caixa da fazenda Como é que funciona aqui, ó Então a gente clica, tá? E porta do celeiro Requer a chave do celeiro, tá? Então pra gente poder tá pegando a caixa da fazenda Que agora é só que tá aqui dentro, tá, galera? Pra poder trazer aí e fazer um bug pra entrada do celeiro Agora parece que vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Beleza? A gente vai ter que tá trazendo Ou fazendo um corpo baú, né, galera? Vixe, vai ficar complicado aqui agora, tá? Fazendo um corpo baú Ou trazendo outra caixa ali Mas você vai precisar da moto, né? Se precisar da moto Você vai precisar fazer o bug, né, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui Pra ver se a gente encontra essa caixa aí da fazenda Tá? Essa chave Ó, ainda bem que vem invasor Invasor ali Invasor, tá, galera? Porém não veio nem um caixote ali Vamos ver se tem um caixote Não, não tem nenhum caixote aqui Tá que estranho, cara Vamos dar uma analisada aqui pra cima Pra ver se a gente encontra Beleza? O caixote, a recompensa que vem dentro dele Ó, ali tem alguma coisa Vamos matar esses zumbis aqui A gente tá vendo todos Então o all-trick ali parece que foi removido, hein, cara? Mano, os caras removem o all-trick É tiro do pé, tá, galera? Beleza? Ainda mais se for lá no bunker Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui agora Pra ver se a gente encontra Cadê, 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 cadê? Vai ficar bem completo o vídeo, hein, galera? Então já deixa o likezão pra fortalecer, tá? Ó, não tem nada aqui Agora vamos pra outra parte ali Ver se a gente encontra, tá? Ainda tem mais algum aqui Vamos ver Cara, mas também a fazenda aqui Rapidinho a gente mata, né? Mas ficou complicado Esse negócio aí do all-trick Tá, mano? Eu gostava pra... Mano, geral, né? Faz o all-trick aí Então já veio mais um ali Pronto, catapora Ficando selvagem Tá, beleza? Vou dar uma analisada aqui Pra ver se vê alguma coisa na caixa Aí, ó Então isso mesmo, tá? A chave do celeiro A gente encontra aqui Nesses baús, tá? Os invasores viram no soco, mano Caraca, os invasores viram no soco Foi a mais, tá, velho? Beleza? Vamos ver como é que funciona Esse negócio aqui agora da caixa Tá? Parece que facilitou, tá? Se for o que eu tô pensando, galera É que a gente vai ter colocado Facilitou ainda Pra gente poder pegar a coisa que abri Ah Ah não, galera Ficou bem mais simples Ficou bem mais simples Isso daqui, ó Tá? A gente acha Acha o Vou até fazer o modo Economista Aí, ó Ficou mais simples Nem precisa fazer mais bug Que é feliz Que é feliz Vai lá Você quer entrar do celeiro aí? Toma aí Eu faço agora pra você Tá, galera Ah, mano Ficou bem mais fácil Tá, galera Ficou bem mais fácil Vamos colocar a caixa da fazenda aqui Pra gente poder ver o que vai dropar Beleza? Ficou bem mais fácil, cara Na moral A gente já fez a eliminação De praticamente todos os zumbis Aqui não Arrefei está duro também Cara, ficou Ficou mais fácil Demais Você tá louco? Acabar o cachorro Tiraram o cachorro daqui de dentro, galera O cachorro Eu não tô vendo mais cachorro aqui no celeiro Na fazenda Quer dizer Tá? Vamos abrir esse trem aqui Eu não tô vendo mais cachorro na fazenda Tiraram os cachorros daqui, velho Sabia que ia ter alguma mudança, né? Ó, já viu direto Beleza? Engraçado que eles tão vindo direto pra cima de mim Tá, galera? Eles não tão indo mais pra cima da caixa E ainda tem o esqueminha da caixa serrar Tá vendo, ó? Porém, os zumbis não vieram pra cima de mim, não Vamos ver Ó, teve um ali que foi Beleza Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente encontra o cachorro Tá Dentro Vamos ver o que mudou Eu vou colar a pasta aqui, tá, galera? Então tá normal aqui Beleza? Vamos lá ver a premiação da caixa da fazenda E ver se viu o cachorro por ali perdido, né, galera? Estranho, mano Então aparentemente removeram sim o wall trick daqui Tá? Caixa da fazenda não mudou nada Mesma recompensa, tá, galera? Vamos ver se a gente encontra o cachorro É, mano, teve bastante mudanças Beleza? Galera, eu vou finalizando Ah, o cachorro tá ali, ó Tem um Tem um ali, tá? Beleza? Só que parece que diminuíram então, tá? Beleza, galera? Parece que diminuíram a quantidade de cachorro que a gente pega Porque o do celeiro mesmo ali Eu não tô vendo ele lá dentro Ou Tem a opção agora de ter a chance de aparecer, né? Eles se removeram Só teve um, ó Só tem um cachorro Tá, galera? Ai, agora ficou mais difícil completar a missão do Siders com o de pé de cachorro, né? Olha aí, eu não tô vendo mais uma, não Vamos abrir essa salinha aqui Beleza? Então é isso, tá? É, vou ficando por aqui Assim que surgir novas novidades eu trago pra vocês Certo? Então a caixa do celeiro ficou Ficou melhor, tá? É, o bug ele nem se faz necessário mais, tá? Porém o wall trick aí parece que ele foi removido, né? Galera, então dificultou aí Essa área, né, mano? Agora temos que testar lá no bunker Se o wall trick no bunker funcionou Então aparentemente a única coisa ruim que veio da temporada E que eu vou fazer na minha conta principal antes de atualizar É tirar aquele caixote É, tirar as armas quebradas que eu deixei lá naquele caixote lá Fora isso, não tô vendo nada diferente não Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra informar pra vocês Tá, galera? Creio que seja isso mesmo, tá? Gostaria de deixar o likezão pra fortalecer Se você assistiu até aqui, mano Um grande salve Tamo junto A gente se vê aí no próximo vídeo Um grande abraço e fui tirar novidades aí, beleza?